Por exemplo, aqui tá aqui, toda essa parte vermelhinha é musculatura. São todos os músculos estriados, os músculos responsáveis pelos movimentos, né? Os músculos esternóis, desde a face até os membros inferiores. Perfeito, então tudo que a gente tá vendo aí são lugares que podem dar cãibra? Potencialmente pode ter cãibra. Você tá brincando. Existem alguns lugares mais comuns, mas potencialmente falar Ah, eu posso ter cãibra no músculo do pescoço? Pode, você tem um esternocleio de mastoideus, você pode ter. Já pensou? É. Aqui. A barriga, os músculos reto abdominal. Mas que engraçado, sempre que eu tenho cãibra, eu tenho cãibra na batata da perna. É o mais comum. É o mais comum? É o mais comum. É o mais comum, musculatura da panturrilha, o gasto kinêmio. São esses dois. Dependendo às vezes do salto que eu ponho, ela dá uma torcida. E por que que aqui é a região mais comum? É o que usa mais pra fazer o impulso, né? Pra que a gente andar. O principal músculo que faz a propulsão pra gente andar. E ele não tinha que estar preparado, então, doutor? Porque já que a gente usa ele bastante. Sim, mas depende de como que a gente usa, né? Uma coisa é a gente usar no nosso dia a dia, no trabalho. Uma coisa é você querer, que nem a gente tava falando de sedentarismo, praticar uma atividade física. Então, são formas diferentes de utilizar. Às vezes a pessoa fala, ah, não, mas eu ando um monte no meu trabalho e o senhor tá mandando eu caminhar. Não, andar no trabalho é uma coisa. Praticar atividade física é outra. Entendi. O ideal, pra uma pessoa que sofre com isso, vai, porque a gente tem gente que tem esporadicamente, né? Eu tenho esporadicamente. Não é uma coisa que me incomoda. Mas existe talvez uma doença ou alguma coisa que faça a pessoa ter sempre, todos os dias? O que que seria? Pessoas que, eles perdem muito eletrólitos. Tá. Pessoas com insuficiência renal, né? Algumas insuficiências hormonais também, faz com que a pessoa perca muitos eletrólitos. Cálcio, magnésio, potássio, fóssil, que eu tava tendo cãibra. Então, quer dizer que eu posso ter cãibra no músculo das minhas costas, no pescoço, no pescoço. No braço? No braço. É menos comum, mas pode ser. Mas, gente, olha, eu não sabia não. Pra mim, cãibra era só na perna. É, porque normalmente a gente liga cãibra, musculatura da panturrilha, que é o mais comum. Mas, na verdade, você pode ter cãibra em qualquer lugar. Os músculos, eles meio que se enrolam, doutor? O que que eles fazem no momento da cãibra? Ou eles se encolhem? O músculo ele contrai. Ele contrai. Isso, é como se você tivesse... Porque a sensação é de que tá dando um nó, né? Isso. Como se você tiver tendo uma contração máxima do músculo, involuntário. Você não tem controle sobre isso. Sim. É uma coisa que a gente controla. Sim, sim. Vem, vem, vem. Vem de uma hora pra outra. Depois, no outro bloco, o doutor Roberto vai explicar pra gente o que que a gente tem que fazer na hora da cãibra, né? Meu avô passava álcool, esfregava assim, ó, até esquentar. Será que isso dá certo? O que que você faz aí na hora que você... Pode chamar o ato já? Então pode pôr, ó. Já tem gente participando com a gente. Vamos dar uma olhada aqui. A Brenda de Penápolis, ela fala assim... Olá, boa tarde, eu tenho muita cãibra quando entro na piscina. Olá. Valeu, Brenda. Obrigada pela participação. Sabe por quê, doutor? Pelo exercício que ela faz. Provavelmente ela não tá habituada. A hora que você entra na piscina, você acaba tendo que acionar toda a musculatura, né? E ela acaba tendo cãibra. Mas, gente, não tem nada a ver com a água gelada, água quente? Não tem nada a ver com a água gelada, não. Não, não. Nada a ver com a água, enfim. Tudo bem, se a água estiver muito gelada... Nossa, mas uma cãibra dentro da piscina deve ser horrível, né, gente? Ela contrai os vasos sanguíneos e dá um aporte menor de sangue pra musculatura. Pode ser isso? Pode, mas quem faz, quem nada, né? Faz natação, tem muita cãibra, mas por... Mas olha, porque você tá fora da água, você se mexe, você vira o pé, tudo agora dentro da água, deve ser terrível, né? Ah, não dá assunto. Tá assunto. Fica com a gente que a gente vai falar o que a gente tem que fazer pra resolver isso daí, tá? E tem também real ou farsa no próximo bloco. Eu vou dobrar uma camiseta num molde de papelão, a gente vai ver se vai dar certo ou não, tá? Então não sai daí, não. Bom, vamos lá. Continuando o programa, o doutor Roberto tá falando das cãibras e a gente tá cheio de pergunta de cãibra, viu, doutor? Cheio. Agora vamos lá, pra pergunta que não quer calar. Tô com uma cãibra aqui, vai. Minha panturrilha, o que que eu faço? Eu saio pulando, esticando o pé, esticando a perna, faço alguma coisa? O que que dá pra fazer? A cãibra, como a gente comentou, é uma contratura, a musculatura contrai. Então o movimento a ser feito é o movimento contrário da cãibra. Certo. Pra, na verdade, você tem que pegar... Isso, alongar teu músculo, tem que puxar teu pé. Tá, puxar o pé pra alongar. Pra alongar a musculatura posterior. A panturrilha. Aquele negócio que eu te falei que o meu avô passava álcool e ficava esfregando pra esquentar. Não. Não tem que esquentar. Não tem que esquentar. Botar debaixo da água. Porque vai melhorar, né? A cãibra é temporária, a musculatura se contrai até que ela entra em fadiga, ela cansa e ela solta sozinha. Então o ideal é alongar. E contra o movimento de cãibra. E comer banana? Ajuda? Ajuda? Come banana. Aí você tá com cãibra porque você não tá comendo banana. A banana, ela é rica em, tanto em potássio quanto em magnésio. Aquele que amarra a boca, né? É o magnésio, né? Então ela é importante. Banana, carambola, é muito bom. Realmente ajuda. Cãibra pedalando, no meio, no meio da prova, deu cãibra. Vai com cãibra e tudo? É, a gente tem uma... Não dá pra parar, né? É, a gente não pode parar. Já aconteceu com você? É, se parar você não volta mais. E já aconteceu? Porque daí perde, é perigo. Vem, 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 igual uma onda, aí chega o extremo da dor e aí passa. Só que depois ela pode pegar de novo. Aí o homem veio, que eu tava perguntando pro doutor. Eu passei disso tudo, aí ela com a minha perna, pensei que tinha um... Fica tremendo. Fica tremendo. Por quê? Porque ela fadiga, né? A musculatura fadiga. E o músculo, ele fica muito cheio de ácido lático. Que é extremamente doloroso e dá o que a gente chama de fasciculação. Como se o músculo estivesse tremendo mesmo. E a noite, às vezes, tá dormindo, tranquilo. Acorda, tá, aquela puxada na perna. No meio da noite, você tava relaxado e dá também. É, acontece. Não é mau jeito. Normalmente é por falta de eletróleo. Então a gente fica muito tempo numa posição, de repente faz um movimento muito súbito, né? E o corpo responde com uma contração. Espreguiçar também, né? Espreguiçar também, né? É. Tem dia que não dá pra espreguiçar todo o corpo não, né? Ou fez uma atividade física no dia anterior, um pouquinho maior. Ou teve alguma perda, né? Ah, tava com muito calor. Não se dá todo direito. Também, assim, não vale só tomar água, né? Se você tá perdendo muito eletrônito, você tem que repor. Repor. Usar ou frutos ou os isotônicos, né? Mas em geral a câimbra não é preocupante, doutor. Não é preocupante. Não. Não. Tudo bem. Problema é dor. É, problema é dor. Ninguém gosta, né? Vamos ver o WhatsApp aí. O pessoal tá participando com a gente. Pode mandar seu WhatsApp. Vamos ver. É a Iracy. Ela é de Cajubi. Iracy, um beijo pra você. Um beijo, Cajubi. Cãibra mata? Não. Tem remédio? Tem tratamento? Vamos lá, Iracy. Cãibra mata? Não. Não mata. A gente comentou. Ela não ataca a musculatura cardíaca. Então, ela não mata. Existe alguns. Já vi casos muito graves de câimbra generalizada. A pessoa fez uma atividade muito intensa. Brincando. Muito calor, soa muito. Então, a pessoa teve cãibra, membro inferior, membro superior. Aí, a gente tem que fazer uma hidratação intensa em hospital. Mas, não mata. Tem tratamento? Tem tratamento. Normalmente, quando aparece no consultório, relatando que tem muita cãibra, né? Eu passo os polivitamínicos e os sais minerais pra pessoa tentar repor e orienta a atividade física. Perfeito. Muito bem. Vamos ver mais perguntinha. Agora é a vez da Mara. Ela é de Presidente Prudente. Um beijo, Mara. Minha mãe tem 88 anos e tem cãibras nas mãos à noite e sofre muito com isso. Ah, coitadinha. O que poderia fazer? Vamos ver, Mara. Idoso sofre mais? O idoso sofre mais porque é o seguinte. Acaba tendo um aporte menor, né? Geralmente, o idoso acaba não conseguindo se alimentar de forma correta. Então, ele acaba não ingerindo todos os sais minerais que são necessários e acaba tendo cãibra. E se ela não tiver nenhuma restrição renal, né? Ela pode fazer o uso de uma suplementação. Isso aí o geriata pode prescrever, o ortopedista pode prescrever. E na hora ali que ela acordou a filha de noite com a dor na mão, é a mesma coisa, doutor? É, se for aqui no meio, alonga aqui. Se for flexora, alongar. Se for extensora... E aquele negócio que a gente fica... E quando fica o dedinho do pé assim, gente? Não tem isso? Só o dedinho do pé assim? É, o ideal é você puxar ele pra cima. Fica duro, né? Fica duro lá pra baixo. Tem que puxar ele pra cima. Mas você vai ver que quando você tenta alongar a musculatura... Ele volta? Não, ele dói mais. A dor é intensa. E volta na hora. Mas a cãibra vai melhorar mais rápido. Ai, que horror, né? Vamos ver a Beatriz agora que mandou aí recadinho pra gente. Oi, Beatriz. Tudo bem com você? Ela fala, boa tarde. Eu tenho muita cãibra na barriga. Maia, e ainda mais que eu estou grávida. Ai, meu Deus. Será que estou tendo algum problema? É normal ter cãibra na barriga quando você tá grávida, doutor? É, ela tem que ver se é cãibra mesmo. Ou se ela não tá tendo nenhuma contração. Isso aí ela tem que... A primeira coisa que ela tem que fazer. A contração e a cãibra são uma dorzinha bem parecida. São semelhantes, né? Mas pode acontecer cãibra na musculatura abdominal. Principalmente grávida, que você tem uma distensão do músculo reto abdominal. Então pode acontecer. A única coisa que ela tem que realmente verificar se não é nenhuma contração, né? Conversar com o ginecologista dela. Conversar com o ginecologista dela. É, fala com ele, né? Porque daí ele vai talvez fazer, te examinar pra ver se é isso mesmo que você tem, né? Mais um WhatsApp? Pode colocar aí. Nossa, o pessoal tem cãibra, hein? Ó, a Priscila. Oi, Pri. Algumas vezes ela tá tendo um aporte de exercício um pouco maior do que normalmente é pra ela, né? Ou só a água tá sendo insuficiente. Tá. Provavelmente ela vai ter que complementar aí com os sais minerais, com frutas, né? Ou com...